Oi, quarto ano! Tudo bem? Olha nós aqui outra vez! Agora nós vamos fazer as correções da coxila de geografia, páginas 85 a 90 e as lições de casa 1 a 3. Onde fica as lições de casa? Lá no finalzinho da sua coxila. Então, quando formos fazer as correções das lições, eu vou avisar pra vocês. Então, vamos lá? Pega a sua coxila, já abra na página 85, seu lápis, sua borracha, se acomode de peitinho, faça as atividades com bastante atenção. Se errou, não tem problema, apaga e corrija aí as respostas. Então, vamos! Página 85. Hora do texto. Legendas, símbolos ou desenhos? Lembra que eu falo, já expliquei pra vocês sobre legenda. Vamos só reforçar. Você verificou que para a leitura de um mapa, o título traz a primeira informação do lugar que foi representado. Então, um título. Quando você vê um mapa, a primeira coisa que você faz não é a leitura do título? O título vai te indicar o que se trata aquele mapa. O que vai conter naquele mapa. Quando você pega, assim, um mapa sobre os biomas brasileiros. Então, o que você vai entender lá? Você vai estudar sobre o quê? Sobre os biomas. Então, o título é importantíssimo. Então, vamos continuar aí. Utiliza-se a legenda que, além de cores e texturas, apresenta também símbolos que transmitem informações de forma simples e prática para a leitura de um mapa. Então, todas as vezes que você vai fazer a leitura de um mapa, você vai ver as legendas. Tem vezes que é cores, tem vezes que é textura, certo? Para compreender a importância da legenda, observe no exemplo a seguir o que aconteceu com a paisagem quando passou a ser representada como mapa e por símbolos que são utilizados no lugar dos desenhos. Então, aí, ó, a imagem que você está vendo aí na sua pochila, ó, veja quais elementos foram simbolizados e como constam na legenda a seguir. Então, primeiro, a primeira paisagem aí, está mostrando uma paisagem. Depois, mostrou um mapa e deste mapa tem aí as legendas. Vocês observem aí, ó, na sua pochila, que cada desenho tem um símbolo, tem um significado. Isso aí é a legenda. Vamos seguir. A escolha desse símbolo segue um padrão para evitar desafios, para evitar desvios, que desafios? Desvios, desvios e uniformizar as interpretações, como a demarcação de áreas, a necessidade de pontuar elementos ou a busca por indicar caminhos ou localidades em geral. A legenda dos mapas. Aí, está mostrando a legenda dos mapas, o significado. O que significa o ponto? O ponto no mapa, ele é usado para quê? Para representar lugares bem definidos, como a localização de cidades. Então, quando você vê esse ponto aí, está representando a localização de cidades. A linha, a linha, serve para quê? Ela é empregada para representar rios, estradas, ferrovias, limites de cidades, estados e etc. A área, a área serve para quê? Serve para representar tipos de vegetação, a superfície de estados, países e etc. Então, aí está o significado do ponto, da linha e da área. Na próxima página, aí está para você observar o mapa. As áreas coloridas representam, aí está mostrando aí os pontos, está mostrando cidades, capital, rios. Na próxima página, você vai fazer o que? Agora, identifique alguns deles e circule-os nos mapas a seguir. Então, você vai circular aí, identificar alguns deles e marcar aí nessa página 88. Continuando. Então, na página 89, qual a função da legenda? Por quê? Qual é a função da legenda? A legenda serve para quê? A legenda de um mapa, por exemplo, serve para quê? Qual é a função? A função da legenda é transmitir, transmitir por meio de desenhos, cores, texturas, informações de forma simples e prática para a leitura de um mapa. Então, a legenda é fundamental, porque você vai fazer a leitura daquele mapa através da legenda. Você vai se localizar através da legenda. Então, a função da legenda é... que você vai fazer a leitura da legenda. E aí E aí E aí E aí Amém. Opa! Voltamos! Então, qual é a função da legenda? A função da legenda é transmitir por meio de desenhos, cores e texturas, informações de forma simples e prática para a leitura de um mapa. Certo? Aceitou? Excelente! Continue assim. Dois. A imagem a seguir representa uma paisagem na visão ombro. Aqui. Nela aparecem plantas, animais, uma rodovia, um rio e construções. Aí, próximo aí. Represente essa paisagem por meio de uma planta. Então, você vai fazer uma planta. Para isso, use a visão superior e crie os símbolos necessários para essa representação. Lembre-se de nomeá-los por meio de uma legenda. Então, você vai ter que fazer uma legenda. Por que você vai ter que fazer uma legenda? Porque senão você não vai entender o que você está fazendo aí, tá? Então, essa resposta aí é pessoal. Ok? Página 90. Página 90. Página 90. Página 90. As imagens de satélite são utilizadas para elaboração de mapas. Que elementos você identifica nessa foto? Então, nessa foto aí que está na sua coxila, na questão 3, tá? Tem vários elementos. Tem o mar, tem barcos, não tem? Galpões, ruas, casas, veículos, árvore e várias outras coisas. Então, você vai citar algumas, eu vou colocar essas, mas caso você tenha colocado outras, não tem problema, não precisa apagar. Se estiver se referindo a essa imagem aí, você acertou, tá? Então, 3, mar, barcos, galpões, ruas, casas, veículos, né? Tem árvores, árvores e outros. Vou colocar aqui e outros. Que aí vai depender de como você responder. Na próxima aí, tá assim, ó. Crie a legenda para os elementos que você identificou. Vamos supor, você colocou mar, então você vai escrever mar e vai fazer uma legenda para identificar o mar. Se você tiver colocado barcos, você vai fazer uma legenda para identificar os barcos e os galpões, assim, sucessivamente. Então, essa questão aí, ela é pessoal. Então, pega a sua apostila aí, vamos lá para as lições de casa, lição de casa 1. Vai lá no finalzinho da sua apostila de geografia e vamos para as lições de casa. Primeira, lição de casa 1. Só pegar aqui, mas já vai abrindo a sua apostila aí, ó. É o tempo que você abre a sua apostila, tá? Lissão de casa 1, no finalzinho da sua apostila de geografia. Pronto? Todos já abriu? Muito bem, então vamos continuar. Deixa eu abrir também. Abrir. Identifique o tipo, questão 1, né? Missão de casa 1. No finalzinho da sua apostila. Opa, aqui pula a minha, tá ligado. Missão de casa 1. Questão 1. Identifique o tipo de representação de cada uma das imagens. Essa primeira imagem aí, tá representando o quê? Uma pintura. Muito bem, acertou? Ótimo. Uma pintura. Primeira imagem. Segunda imagem. Tá representando o quê aí? Uma planta. Com visão. Oblíquo. Próximo. Tá representando aí uma planta com visão desde cá. Uma planta com visão. Com visão. Vertical. Certo? Vamos para a próxima página. Essa outra aí está representando o quê? Uma maquete. Questão 2. Na questão 2, está assim. Ao observar a imagem abaixo, quais elementos da paisagem você identifica? Então, lembra daquela questão que nós fizemos lá nas páginas anteriores, que vocês identificaram também alguns elementos da paisagem? Aqui vocês fizeram a mesma coisa. Então, observe aí. Tem várias coisas, né? Tem mata, tem estradas, tem ruas, tem casas e outros. Se você tiver colocado outros além desse, pode deixar, tá? Então, eu vou colocar mata, estradas, ruas e etc. Aí fica a seu clipe, certo? Lição de casa 2. Use a régua para medir em centímetros as distâncias em linhas retas entre os locais indicados no mapa abaixo. Então, você pegou a sua régua para medir em centímetros. O centro da cidade e o aeroporto são quantos centímetros? Quantos centímetros você colocou aí? 4? Acertou! B. O centro da cidade e o museu? 2 centímetros. C. O centro da cidade e a escola agrícola. Quantos centímetros você colocou aí? Quantos? 6? Ótimo! Acertou! Letra D. O centro da cidade e a praia. Esse aí, você colocou como? Quantos centímetros você colocou? Quantos? Ah, 6. Ótimo! Muito bem! Letra E. A escola agrícola e a praia. Hum, essa aí já é mais distante um pouquinho, né? Quantos você colocou aí? 12. Então, parabéns, viu? Próximo! Agora, consultando a escala, calcule a distância em quilômetros entre o centro da cidade e o aeroporto. Então, vai ser em quilômetros. Então, aí ficou próximo, vou colocar aqui do ladinho, tá? Aí, eu vou colocar aqui, 40 quilômetros. Próximo! 20 quilômetros. O centro da cidade e a escola agrícola, 60 quilômetros. O centro da cidade e a praia, 60 quilômetros. A escola agrícola e a praia, 120 quilômetros. Certo? Lição de casa 3. 1. 1. 3. 4. A sala do Bito está organizada para realizar uma atividade de geografia. Observe, aí está a sala do Bito. Quem está à direita do Roberto? Quem que você respondeu aí? Questão 1. Letra A. Você respondeu rosa? Acertou. Letra B. Quem está à frente do Antônio? Quem está à frente do Antônio? O Jorge. Ótimo! Prova que vocês estão fazendo os deveres, ó. Certinho. Parabéns, viu? Estou gostando de ver. Quem está à esquerda da Clarice? Procura a Clarice aí. Quem está à esquerda dela? Ah, o Daniel. Olha o nome bonito. O nome do meu filho. Nome lindo, hein? Daniel. Letra D. Quem fica entre o Daniel e o Antônio? Cadê o Daniel? Cadê o Antônio? Quem está entre o Daniel e o Antônio? A Bianca. Ótimo! Bianca. Ok? Questão 2. Vocês, seus colegas, irão conhecer agora a planta do bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Está mostrando a planta aí. Use a roça dos ventos como referência e preencha as lacunas. A roça dos ventos é essa aí que está apontando, tá vendo? Os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Lembra que vocês já estudaram? Aí, ó. A lanchonete está localizada ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste? Aonde? Ao norte. Muito bem! Estou gostando de ver. O quarto ano está arrasando hoje nas correções. Ao norte. O museu do Ipiranga está localizado ao... Localiza aí o museu. Ao sul. Muito bem! O quarto ano. Estou gostando. Continuando aqui. Letra C. Localize uma rua na direção oeste. Então, essa daí, ó. Você vai para a direção oeste e pode escrever o nome de qualquer rua. Lembrando que tem que ser na direção oeste. Então, essa resposta aí, ela é... Pessoal. Letra D. O que está localizado ao leste? Então, você vai lá, olha lá o que está localizado ao leste. Então, tem várias coisas localizadas ao leste. Bem, então, essa resposta aí também, você vai escolher a resposta. Mas, lembrando que tem que ser localizado ao leste. Essa resposta também é pessoal. Ok? Finalizando a última página aí da correção, que é a questão 3. Vamos apagar. Vamos apagar. Questão 3. Eita, tia Renata, acabou as lições de casa. Que bom, né? Próxima pochila para chegar. Está a caminho. Observe na imagem 1 a posição do sol nascente. Depois, escreva as direções cardeais corretas nos quadros da imagem 2. Então, lembra que eu falei? Nós não temos os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. O sol nasce em qual direção? No leste ou no oeste? O sol nasce no... Bartuano, não estou ouvindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá para as imagens aí. Veja, aí está mostrando a casa, tá? Do lado da piscina é norte, leste ou oeste? Do lado da piscina aí, ó. Lembrando que é do lado da piscina. É o norte. Do lado da piscina. Cuidado para vocês não responderem errado aí. Não tem a casa? Atrás da casa é o quê? Leste, atrás da casa. Cuidado. E na frente da casa é oeste. Então, do lado da piscina, norte. Atrás da casa é leste. E na frente da casa, oeste. Então, ó. Fizeram as correções direitinho? Errou? Não? Parabéns. Então, ó. Um beijo e até a próxima.